Teve altura, teve postura no ar, teve uma entrada na vertical, não estourou a água, eu daria 7, 7 mil em salto. Brasileiro entrando no pódio, na terceira colocação só falta 1, são sempre os 12 que passaram ontem das eliminatórias, a ordem é mantida. Quinta rodada de um total de 6, ele tem 316 apenas em oitavo, sem chance de pódio, com isso o brasileiro ainda é terceiro. Em Bodulac do Canadá, sexta e última rodada, último salto dele, a classificação nesse momento, o campo do México, ganha do Canadá e César Castro do Brasil. Mas vem aí o cara, grande candidato a ouro. Não teve um bom salto, não teve uma boa entrada, eu acho que 7, 7 e meia é muito pré-salto. Agora o resultado dele, 81, ele chega a 398.